Quando quiser, quando quiser, quando quiser. Eu comecei, e eu contei essa história hoje aos alunos da ESEC, comecei por fazer uma rádio pirata que é diferente, mas não era rádio pirata, era uma brincadeira pirata, que era um emissorzinho muito pequenino que eu punha lá em casa e depois os nossos amigos, quando iam lá fazer uma visita ou iam lá jantar ou coisa do género, eu dizia, pá, há uma rádio nova em Coimbra, ia num estante lá abaixo, à minha cave, punha um LP a andar que durava meia hora, e eles chegavam ao carro e ouviam um som extraordinário, é pá, está aqui uma rádio, está, mas onde é que será isto? Quando andavam 20 metros aquilo já não dava, porque o raio da ação era tão pequeno, aquilo tinha uma antena tão pequena, mas foi assim que eu comecei a gostar, eu já gostava há alguns tempos, eu andei sempre metido muito, eu perdi-me demasiado tempo com coisas que não eram bem frequentar a faculdade, muito mais dedicar-me a coisas que eu gostava muito, eu comecei a andar neste mundo já na faculdade apresentando espetáculos da Câmara das Fitas, os saraus, depois fundei o Centro Experimental de Rádio, depois passei a colaborar com o Rádio Clube Português, etc. E aí começa naturalmente a minha ligação maior, ainda antes do 25 de Abril, porque quando chegou ao 25 de Abril eu era correspondente para a zona centro do país do Rádio Clube Português. E só depois disso é que fui convidado a integrar e a profissionalizar-me como jornalista, passei por uma série de categorias dentro daquela casa, uma delas também foi essa, e eu aceitei, aceitei de uma beijada, porque eu nessa altura estava a dar aulas na escola Silva Gaio, eu era treinador de básquet, eu fazia uma série de coisas ao mesmo tempo, mas a minha grande paixão era realmente a Rádio. E como era a minha grande paixão e me convidaram, eu aceitei e a partir de 1974 integrei os quadros da Rádio Difusão Português, onde me mantive até há alguns anos atrás, quando me reformei. Continuando, no entanto, ainda hoje, a fazer algumas horas de rádio por semana com o Clube da Comunicação Social de Coimbra, que produz semanalmente dois programas, dois programas, um de 30 minutos e outro de uma hora, com matérias diferentes, mas pronto, é para matar o bichinho. Uma paixão. Uma paixão, uma paixão. Aliás, eu digo que a Rádio é uma paixão, e que se as pessoas não tiverem paixão, não façam Rádio. Não vale a pena, porque só, e a parte teórica é extremamente importante, eu digo sempre, as escolas vieram trazer um suporte que eu não tive a todos aqueles que hoje as frequentam, a Ezequiel e as outras escolas de Comunicação Social, que é mais abrangente falarmos de Comunicação Social, são extremamente importantes e as matérias de Cladão, eu não tive queimas dessas. Mas, se não houver a paixão, tenham cuidado, não vão por essa via, arranje uma das muitas soluções que podem ter com o curso, porque exige demasiado. E é realmente preciso estar apaixonado para não desistir muitas vezes. Também tem muitas contradições. É contraditório estarmos na rádio ou estarmos na televisão e depois não fazermos aquilo que queremos porque não podemos fazer e prejulguemos que nós é que somos os indicados, mas há outros interesses por trás e não fomos nós os escolhidos. Isto cria-nos alguns problemas quase intransponíveis. E é preciso ter muita coragem, ter uma grande dedicação, a tal grande paixão, para realmente conseguir fazer rádio, televisão ou Comunicação Social. O jornalista é, foi, há de ser, extremamente importante, porque é o que veicula os conhecimentos da maior parte dos factos, das coisas que acontecem e que não chegariam à maior parte do receptor se não houvesse Comunicação Social. Agora, a Comunicação Social tem normas que já vêm de trás. Sempre teve bons, maus jornalistas, bons profissionais, deontologicamente puros e os outros. Não vamos agora falar aqui de ninguém que seja realmente intocável. Que eu é que faço tudo bem e os outros fazem tudo mal. Não é assim. Há, como em todas as profissões, bons jornalistas, maus jornalistas, houve antes dos cursos e vai haver depois dos cursos. Agora, naturalmente, que hoje têm uma coisa que eu já disse e que, naturalmente, não havia. É a formação. E as matérias que hoje vos são dadas parecem-me que são importantes. Ainda que eu tenha uma crítica a fazer, parece-me que vocês necessitariam, durante o curso, um pouco mais de prática para juntar à teoria que recebem. E julgo eu, por aquilo que conheço, do funcionamento das escolas de comunicação, que essa prática não é tanta quanto deveria ser. Deveriam ter mais, desde o primeiro momento, que era até para poderem fazer as vossas escolhas. Porque a comunicação social é um campo extremamente vasto. E vocês podem ir para a televisão, para a rádio, para o jornalismo, podem ir para a parte técnica, podem ir, sei lá, para a produção, podem ir para a realização, podem fazer tanta coisa que me parece só depois de uma experiência. E isso faz-me lembrar, e já agora eu aproveito, porque é uma matéria que eu gosto, o desporto, quando nós dizemos ao miúdo para ele escolher que modalidade é que quer, se eu só lhe der o futebol, ele não sabe nada das outras modalidades. E eu acho que é uma idade em que o jovem vai fazer as suas escolhas, mas ao fazer as suas escolhas, teve que ter a mostragem das diversas modalidades. Assim acontece com a comunicação social. Aliás, o que eu costumo dizer, comunicação social é comunicar. E comunicar também poderá não ser, tão somente, aquilo que classicamente o é. Ou seja, o jornalismo, a televisão, a rádio. Por exemplo, o pintor comunica. Ele faz parte da comunicação. Ele pode comunicar muita coisa através da sua pintura. É um comunicador. Quem é que me diz que eu não tenho aqui uma ótima pintora, e que seria muito melhor a fazer uns quadros e a comunicar através disso do que através do microfone. Com certeza que não é o caso, mas pode acontecer. Por isso eu acho que deviam ter muito mais prática para juntar à teoria que recebem. E diversificada, não é? Diversificada, exatamente. Para poder abranger todas as áreas, porque senão fica numa área muito restrita. Eu sei que hoje a televisão é muito apelativa. Tem imagem. A imagem agrada-nos. É muito apelativa. A rádio, para mim, continua a ser a mais apelativa. Mas é para mim. Eu compreendo que os jovens hoje, a televisão seja um atrativo tremendo. Para mim, a rádio tem o fascínio de eu ter que construir imagens para transmitir. Ao passo que a televisão dá-nos as imagens. As imagens já lá estão. Eu só tenho, por exemplo, no futebol, eu vou dizer uma coisa que eu entendo. Há alguma coisa, durante muitos anos, fiz relatos de futebol. Eu, no relato de futebol, eu tinha que transmitir aos ouvintes as imagens do que estava a passar no campo de futebol. Quando a televisão dá um relato de futebol, dá a transmissão de um jogo de futebol, esse jogo de futebol é transmitido e o comentador só comenta. Aquilo que se passa não pode, não pode, não deve, não é necessário dar imagens. As imagens já lá estão. Na rádio, temos que construir imagens. A globalidade da informação, que não aconteceu há uns anos atrás, com as novas tecnologias, isto, nós temos a notícia em cima da hora. O acontecimento ainda não aconteceu. Já estamos a dar a notícia, entre aspas. Ontem, que ele excesse cá em Coimbra, passado cinco minutos, estavam em todas as redes sociais. Como acontece no Bangladesh, um ataque dos terroristas e passado o minuto, ele está em todo o mundo. Era impensável há uns anos atrás. E tende, neste momento, para que, como eu disse há pouco, nós vamos dar a notícia antes dela chegar. Não vai ser possível, porque ainda não é notícia. Mas, de qualquer forma, isto é uma imagem para dizer que isto é incontrolável. Não sei onde é que isto vai chegar. E terá que parar em certo ponto. Porque, ainda que os meios tecnológicos sejam realmente muito melhores, e ainda bem que assim é, ainda bem que assim é. Antigamente eram obsoletos, não havia forma de se conseguir terminar das soluções, e hoje isso é realmente diferente. Agora, é tal a rapidez com que a comunicação chega, é tal a necessidade de comunicar rapidamente, que, por vezes, se ultrapassam, aí sim, as normas mínimas do contraditório, etc., que todos vocês aprendam que isso é necessário para construir uma boa notícia. E a notícia tem que ser transmitida tão rapidamente quanto possível. Daqui para a frente, tenho a impressão que isto não vai recuar, antes, pelo contrário, vai ser cada vez mais competitivo. E levará a chegarmos a um extremo que não sei onde é que vai chegar a comunicação. Mas também direi que eu, há uns anos atrás, não pensava chegar como hoje, e ter as ferramentas que hoje todos têm ao vosso dispor. Que é excelente. Portanto, vamos ver. Vamos ver, mas eu não consigo fazer futuração, porque é extremamente difícil. Os profissionais do mesmo ofício não estavam à espera de tê-los a caixa, eram muito solidários, davam a mão ao companheiro, se ele não tinha chegado a tempo, davam-lhe a matéria que tinha sido tratada. Isto hoje dificilmente acontece. Exige, da parte do jornalista que se quer impor também, um trabalho completamente diferente. Mas eu gostava que isto regressasse ao tempo em que todos colaboravam, e ninguém tinha inveja que eu tivesse uma notícia e percebia que ele até lhe vinha dar. Olha, sabes que o Flamengo tal não vai jogar hoje. Isto hoje não. Guarda-se a caixa para ser eu a dá-la. Não há, por vezes, a solidariedade profissional que esta profissão, na minha opinião, exige. E deveríamos ter mais tempo para contar as coisas. Claro.